Fala pessoal, Luster aqui. E aí, aqui quem fala é o Cadu. Sejam muito bem-vindos ao canal Startosfera. Quem nunca pirateou um jogo na vida, né não, Luster? Pois é, quem nunca, né? Eu não. Oh, sei. Claro. Oh. Mas vamos falar sobre jogos onde as desenvolvedoras deram seu jeito de trollar os jogadores que usaram as versões piratas de seus jogos. Sem mais delongas, vamos nessa. Você já ficou com os nervos da flor da pele quando você tá de boa jogando seu jogo e do nada lhe dá aquela travada monstra? Travou o meu jogo! Travou! Eu também. Ah, mano, vai tomar... É ruim, né? Pois é, pensando nisso, a Square Company, desenvolvedora do jogo Chrono Trigger, teve uma ideia do mal. Ou do bem, já que é uma forma de inibir a pirataria. A ideia central do jogo é fazer viagens no tempo, onde você faz a viagem entrando em um portal. Aí você que curte viagem no tempo como eu pensa, bacana, show de bola. Porém, os desenvolvedores do jogo prepararam uma surpresinha. E eu espero ter dado bastante ênfase quando eu digo... Surpresinha. Desculpe. Então, se você for jogar a versão pirata do jogo, quando você fizer a viagem no tempo, você entrará no portal e vai ter que esperar um pouco mais. Um pouco mais... Calma aí, só mais um pouco. Uma eternidade depois. Acho que você já entendeu. Você vai ficar no loop infinito e a sua viagem no tempo vai mudar o nome pra viagem sem fim. Então você vai achar que o jogo travou, vai reiniciar e continuar do mesmo jeito. E como não é possível fazer a sua viagem no tempo, você não consegue avançar na história. Você já foi ameaçado em um jogo, ou melhor, por um NPC em um jogo? Nas versões Pokémon Red e Blue, se você estivesse jogando em um cartucho pirata... Quando você chegasse pra conversar com os NPCs, lá em vermelho, um deles ia te dar um toque. Aquele toque bem droda, tá ligado? Ele ia te dizer algo mais ou menos assim. A propósito, se você gosta tanto desse jogo, compre ele. Agora imagina você sendo uma criança e ler um bagulho desses aí. Você ia precisar de um psicólogo na hora, véi. E uns bons anos de terapia pra tentar se recuperar dessa bizarrice. Não volto mais lá, não volto mais lá, não volto mais lá, não volto mais lá. Tenho que parar de tomar café. Realmente, foi um momento bem memorável aos jogadores que pirateavam o jogo. No jogo Zack McRykin, precisamos rodar o mundo e até mesmo Marte pra encontrar peças de um mecanismo de defesa pra salvar toda a terra de um plano maligno de alienígenas que deixam as pessoas burras. É isso mesmo que você ouviu. Eu não sei vocês, mas eu só rodaria o mundo se fosse pra encontrar as esferas do dragão pra realizar qualquer outra coisa menos salvar as pessoas de serem burras. Porque pra mim, isso não é possível. Podem me julgar, mas e você, faria o quê? Pediria pra ter um PC da NASA, pra sua waifu preferida virar realidade, ou pra deixar de ser um batata nos jogos? Mas voltando ao assunto, se você piratear esse jogo, toda vez que você viajar em busca das peças do mecanismo de defesa, o game vai te pedir um código que vem no manual que você só teria se tivesse o jogo original. E como você não tem, quando você errar várias vezes esse código, você será preso. O jogo te coloca numa cadeia que tem uma bandeira de pirata. E como se não bastasse, tem um tiozão que fica dando lição de moral e falando muito, até você ficar triste e se arrepender de jogar jogos piratas. Nada melhor do que sair pela cidade fazendo parkour, vendo lindas paisagens e com muita adrenalina em ação, com bala comendo solta, e logicamente sem se machucar. Cara, você é quase o Batman! Mirror's Edge te dá toda essa experiência e muito mais. Porém, se o jogo detectar que você tá jogando numa versão pirata, você perderá um dos principais conceitos dentro do jogo. A velocidade. Porque sem velocidade não dá pra fazer aquele sparkle maneiro na cidade. Não, sério. O personagem ficará cada vez mais lento, até que chegue uma hora que será impossível de você continuar jogando, já que não poderá sair pulando de um prédio para o outro. E sem isso não dá pra avançar no jogo. Uma das melhores trollagens dos desenvolvedores foi no jogo Serious Sam 3. Se o jogo identificar que você está jogando a versão pirata, logo no início vai aparecer um escorpião vermelho pra você enfrentar. Até aí tudo bem, você poderia matar ele e prosseguir no jogo? Poderia ser. Isso se ele não fosse indestrutível. O bicho não morre nem com reza brabo. Mas, você poderia então optar por fugir dele, certo? Errado. Porque ele é o monstro mais rápido do jogo. É quase um flash da vida. Então com isso você vai tentar matar o escorpião, mas vai morrer diversas vezes. Até você ver que não tem como prosseguir no jogo. Então logo você vai concluir que piratear esse jogo não vale nem um pouco a pena. The Sims é um jogo de vida real. Você pode fazer muitas coisas durante o jogo. Como por exemplo, prender os NPCs dentro de cômodos e deixá-los morrer de fome ou botar fogo na casa. Eu me divirto muito jogando The Sims. Eu sou psicopata. Enfim, em The Sims o seu boneco tem que fazer várias necessidades básicas, como tomar banho por exemplo. Quando isso acontece, o jogo faz uma pequena censura, pra não mostrar as partes íntimas do boneco, tá ligado? Porém, se você estiver jogando The Sims pirateado, toda vez que o seu boneco fizer isso, uma censura vai ficar aumentando e aumentando, até chegar em um ponto onde a tela fica totalmente pixelada, deixando impossível de você continuar a jogar. Quantum Break foi um jogo que teve muitos pontos positivos com relação ao enredo do game, os incríveis visuais e outros pontos não tão positivos em relação a bugs e puzzles pouco inspirados, e que depois de alguns updates ficou bem melhor. Esse jogo também teve a sua trollagem anti-pirataria. Caso o jogo detecte que você está jogando a versão pirata, o protagonista do jogo ficará com um tapa-olho de pirata, e esse tapa-olho estará sempre lá, seja durante toda a gameplay ou até mesmo em uma cinemática. Então imagina só, você está imerso na história do jogo, vem uma cinemática top e está lá o tapa-olho pra te lembrar que você pirateou o jogo. Você provavelmente já sabe que Dark Souls é um jogo muito bom, e com ótimas mecânicas e extremamente difícil, e põe difícil nisso. E cada vez que você avança no game, mais e mais você morre. E mais rifle você também passa. Mas o que você provavelmente não sabe, é que antes do lançamento oficial do jogo, uma galera lá no Japão conseguiu hackeá-lo. E ficaram lá de boas, jogando o game sem pagar nada, se achando desespertos. Só que os criadores dos jogos fizeram uma cilada. Se você estivesse jogando a versão hackeada, a dificuldade do jogo basicamente deixaria de ser muito difícil, e iria pra uma versão de dificuldade. E isso desde o começo do jogo. Deixando praticamente impossível de você conseguir avançar no game, já que você ia apanhar mais que o Rock Valoa vs Ivan Drago. A diferença é que no final, a única coisa que você ia ganhar é a raiva de ter pirateado esse jogo. E aí, gostou das trollagens épicas das desenvolvedoras contra a pirataria? Deixa nos comentários se você conhece algum outro jogo que tem armadilhas e antipirataria como essas. Deixa seu like, se inscreve pra mais vídeos como esses, e ativa o sininho pra receber nossas notificações de vídeos. Valeu, falou, tamo junto!